No episódio anterior, nós paramos de vir aqui onde eu comecei a construir o meu barraco, galera, é isso mesmo. Se você perdeu o episódio anterior, vai estar aqui na descrição. Nós já estamos aqui com vários aliens capturados, olha só, mostrando aqui pra vocês. No meu Omnitrix, nós já temos 4 aliens. E quando eu estava terminando aqui, né, de fazer o meu barraco, spawnou aquele alien bem ali, galera. Eu não faço a mínima noção de como eu vou estar matando ele. Bom, eu quero limpar os outros aliens que apareceram por aqui, porque eu acho que vai começar a dar lag se eu deixar eles spawnando aqui, eles andando assim aleatoriamente. Então eu vou virar aqui a besta e ver se eu consigo matar esse aqui com a besta mesmo. Cadê ele? Nossa, é o fantasma, ele vai ficar sumindo. Vai ser bem complicado de conseguir matar ele. Meu Deus, aonde esse maluco foi parar? Nossa, cadê? Ih, galera, acho que já era. Ele já era. Bom, vamos fazer o seguinte, vou quebrar aqui a minha cama. E vou levar aqui pra dentro. Eu tenho que pegar areia e também algumas madeiras pra fazer a porta. Ele tinha aparecido bem aqui. Cadê, cadê, cadê? Eu acho que ele tá bem aqui, galera. Ai, filho da mãe. Nossa, ó, ele tá bem aqui. Ele tá bem aqui, bem aqui, bem aqui. Volta, 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 volta. Será que a gente consegue? Ó lá, ó lá, ele tá sumindo. Entrou dentro da água. Entrou dentro da água. Tomara que ele fique dentro. Sumiu. De novo, ele teleportou. Mas, ok. Bom, galera, vou ali do outro lado buscar a madeirinha branca. Também buscar um pouquinho de areia. Eu já queria muito pedir o apoio de vocês assistindo aquele lexamaroto que é muito importante pra tá continuando a série. E também o seu comentário. Eu gosto muito, muito de ler comentários de vocês, tá? Então deixa aí que vai ajudar bastante. Bom, eu vou ali pegar um pouco de árvore, um pouco de árvore, ó, um pouco de madeira e também a areia que eu falei pra vocês. Bom, tem um machado aqui que eu já comecei a usar ele. Aí, boa. Eu só quero essa madeira aqui pra fazer a porta. Acho que quatro madeiras brutas já vai tá ótimo. E agora eu quero um pouquinho de areia. São duas janelas, cada uma com quatro blocos. Então eu vou precisar de oito areiazinhas. E eu tô gastando aqui o meu machado, mas tudo bem. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Beleza, acho que eu peguei seis. Vou pegar mais um pouquinho aqui também. Boa. E vamos lá. Pegar a areia com água é difícil, mano. Deixa eu ver quantas já tem aqui. Oito? É. Era isso mesmo que nós estávamos precisando. Agora eu vou ter que bolar uma estratégia, galera, pra conseguir capturar aquele alien que tá voando. Eu acho que eu precisaria de flecha, né? De arco e flecha. Ai, eu perdi as minhas linhas, galera. Agora que eu lembrei que a gente morreu e eu perdi tudo que eu tinha, né? Caraca. Isso é lá no início da série. Se você não acompanhou essa tragédia, veja aí na playlist. Spawnou mais um alien aqui. Deixa eu só derreter essa areia. Beleza. Craft table. Será que eu deixei alguma aqui fora? Acho que não, galera. Bom, vou fazer outra. É facinho de fazer, né? Então, vamos fazer aqui uma craft table nova. Beleza. E deixar também a minha cama. Fiz bem pequenininho, galera. Porque é só pra me ter um spawn point aqui, né? Pra poder dormir e tudo mais. Falar nisso, tá ficando já de noite. Daqui a pouco eu posso dormir. Aqui a areazinha tá derretendo. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos fazer então a porta. Ok? Posso fazer aqui. Beleza. Ih, eu capturei. Eu capturei outro alien, galera. Eu não sei aonde que ele parou, mas eu capturei ele. Eu já vou mostrar pra vocês. Vamos só terminar aqui. Deixa eu ver se já dá pra dormir. Já dá pra dormir. Vamos dormir pra não ter nenhum perigo. E eu peguei outro alien. Não sei ainda qual que é. Deixa eu pegar aqui o vidro. Eu preciso tampar. Eu acho que eu vou fazer painel. Que é melhor, né? Não dá pra fazer ainda painel? Quantos vidros eu tenho? Ah, falta só mais um. Então deixa eu pegar esse vidrozinho aqui. E vamos fazer o painelzinho. Aí, galera. Se esses painéis rendem muito mais pra nós, né? Então deixa eu vir aqui também. Beleza. Ok. E vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um baú. Pra guardar alguns itens que eu não tô usando. Então deixa eu fazer aqui um baúzinho. Ok. Baú feito. Agora eu vou passar pra cá esse bife. Mas se eu vou levar comigo, eu vou comer esses íons aqui. Armadura. Ainda não consegui equipar, galera. Então eu vou guardar aqui essas armaduras. Madeirinha também vou deixar aqui. O pão eu vou levar comigo. A porta eu também não vou usar. E é isso. Bom. Deixa eu só pegar a tocha aqui pra iluminar. Beleza. Iluminar minha casa, né? Porque senão daqui a pouco eu spawno um mob aqui dentro. E vamos então em busca do alien. Deixa eu ver aqui se ele está por aqui. Ah, eu tenho que ver qual foi o alien que eu capturei, né? Deixa eu ver aqui. Olha só qual eu capturei, galera. Nossa. O que eu consigo fazer com isso? Fico invisível. Fico invisível. E passo por dentro de blocos. Caraca, velho. Que maneiro. Olha isso, mano. Esse alien é magnífico, velho. Nossa. Não estou acreditando. Será que eu consigo matar aquele alien ali? Deixa eu ver, deixa eu ver. Se ele não sumir, está bom, né? Nossa senhora. Olha isso. Consegui matar e capturei mais um. Boa. Capturei dois aliens nesse episódio, galera. E aquele lá, né? O que voa, eu vou deixar para depois. E vamos dar uma olhada aqui no meu Omnitrix. Como que está, mano? Eu capturei. Ou eu já tinha? Eu acho que eu já tinha ele. Aí contou como captura só porque eu matei. Mas eu já tinha ele, galera. Caraca, esse novo alien aqui é muito legal. Vou de novo virar ele. Eu consigo ficar invisível e passar por dentro de blocos. Olha só. Deixa eu passar aqui para mostrar para vocês. Ó. Agora sim, eu consigo passar aqui por dentro de blocos, mano. Olha que da hora. E ficar também invisível. E eu corro bem rápido. E a minha vida nem cai. Olha isso. Minha vida não cai. Mesmo ficando ali um pouquinho apertada. Nossa. Eu me afastei demais. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Deixa eu sair daqui que vai acabar a bateria, senão eu vou acabar morrendo. Eu me afastei muito de perto da casa. Cadê? Onde está a minha casinha? Nossa, galera. Fiquei perdida. Espera. Deixa eu pegar meu pão aqui e comer porque eu estou com muita fome. Nossa, eu não acredito, velho. Eu vou ter que matar esse alien aqui porque senão vai começar a lagar aqui para nós, galera. Deixa eu virar a besta aqui. E aí, beleza. Matei esse. Eu preciso encontrar minha casa de volta. Nossa. E eu preciso pegar a carne também. Deixa eu pegar... Aproveitar que eu estou já de alien. Eu vou pegar um pouco de comida aqui para deixar derretendo. Nossa, eu vou ficar parada aqui, galera. Porque eu estou com medo de perder minha casa. Eu não sei onde está a casa, velho. Eu corri muito com o alien lá que fica invisível. Deixa eu dar uma olhada aqui. Beleza. E realmente... Deu ruim. Deu muito ruim. Nossa, deixa eu ver. Ah, aqui. Ufa. Está bem ali na frente, galera. Ainda bem, né? Ainda bem que a casa está bem ali. Vou lá dentro para aproveitar. Esse alien aqui é forte. Eu vou pegar aqui e vou tentar matar agora esse fantasma. Vem cá, fantasminha. Vem cá, fantasminha. Vem, vem, vem. Te prendi. Nossa, ele realmente é muito forte. Olha isso. Ele não morre, não. Caraca, pera. Eu vou ficar invisível. Ih, sumiu. Sumiu, galera. Ele sumiu. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu entrar aqui. Opa. Eu consegui entrar. Ótimo. Eu não consegui entrar. Vou ter que esperar terminar aqui a bateria. Enquanto isso, deixa eu pegar essa carne aqui também. Beleza. Já temos cinco carnes. E agora sim. Agora eu vou conseguir entrar aqui na minha casinha, né? Porque, pelo amor de Deus. Ué, não consigo entrar ainda? Ué, por que eu não consigo? Uxi. Pera aí. Calma. Opa. É. Alguma coisa aconteceu aqui. Eu não estou conseguindo passar pela porta. Eu acho que eu engordei alguns quilinhos depois que eu saio de dentro de casa. Mas, tudo bem. Olha só. Eu não consigo entrar. Por quê? Uxi. Calma aí, galera. Eu vou ter que quebrar aqui desse outro lado também. Mano, não é possível que eu perdi minha casa. Deixa eu ver. Hum, tem algo... Olha aí. Não faz sentido. Deixa eu ver se agora eu consigo. Olha lá. Não faz sentido, velho. Ok, né? Deixa eu tirar daqui. Eu acho que desse lado aqui eu consigo passar. Mas não faz o menor sentido eu não conseguir passar em um bloquinho desse aqui, ó. É como se o meu corpinho só passasse em dois blocos. Essa casa aqui eu vou ter que consertar ela então, galera. Vou ter que consertar ela. Deixa eu fazer o seguinte. Deixar aqui a carne assando. Porque daqui a pouco a fome vai chegar. Vou pegar esses vidros. Guardar aqui os vidrinhos, beleza? E os painéis também, galera. Bom, nós estamos com cinco aliens, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou ter que arrumar minha casa. Um, dois, três, quatro, cinco. Estamos com cinco aliens. Eu não sei quantos ao certo que é, né? Todos. Ali tá o voador que eu vou tentar pegar no próximo episódio. Se vocês querem que eu bole uma estratégia... Aliás, deixem nos comentários a estratégia que vocês acham que vale a pena eu fazer com aquele alien ali pra gente conseguir capturar ele. Eu sei... Uh, tem um Omnitrix perdido aqui. Nossa, apareceu o Omnitrix aqui, galera. Olha isso. Eu consegui acessar ele. Caraca. Que loucura. Enfim, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe. Deixa o like só para o outro que é muito importante. Compartilhe com os amigos da série. E deixem aqui nos comentários o que vocês acharam deste alien novo que a gente capturou. Conseguimos ficar invisível com ele. E também passar por dentro de todos os blocos. E lembre-se de deixar também nos comentários as dicas para a gente capturar aquele alien voador, né? Que é bem legal mesmo. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui. E até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!